E aí, fala aí pessoal, beleza com vocês? Então, hoje o vídeo vai ser bem diferente do normal aqui do canal, beleza? Porque hoje eu gostaria de falar sobre um joguinho indie, que me surpreendeu bastante. Mas só explicando, eu não sei bem se esse vídeo será uma review, até porque talvez eu não vá analisar bem a fundo o game, mano. Mas eu gostaria de compartilhar ideias e pensamentos que vieram à minha cabeça enquanto eu jogava só a obra-prima dos games. Na verdade, eu tô muito empolgado com esse jogo que eu queria fazer vocês que estão assistindo esse vídeo jogar esse joguinho foda. Até porque quando eu recomendo jogos para os meus amigos, eles cagam pra mim, né? É, foda-se. Hoje eu vou falar do jogo indie Katana Zero. Antes de começar a falar do jogo, eu queria compartilhar um sentimento que estava me assombrando recentemente. De uns meses pra cá, eu tava muito desanimado com muitas coisas, principalmente com os jogos. Sim, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Na verdade, isso começou desde 2017, quando eu joguei um game chamado Nier Automata. Cara, que jogo perfeito, mano. Mas talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre esse jogo também. A questão é, depois que eu joguei Nier, eu comecei a ver os games com outros olhos. Eu queria jogar games que me dessem experiências novas, ou que me fizessem pensar com outras perspectivas da vida. E sim, isso é muito profundo pra se comentar, mas... Ah, deixa pra lá. Então, a gente passa pro coveiro de 2019, que tava entediado de jogar games do mesmo estilo, ou com os tipos de personas repetidas. Ou sempre com aquelas mesmas histórias clichês. Mas aí chega Steam Sale e finalmente eu consigo comprar o Katana Zero. Quando eu abri o jogo pela primeira vez, eu fiquei bem surpreso de ver um nome que eu já conhecia. AskiSoft. Em 2011, eu conheci um joguinho de navegador chamado Tower of Heaven. Nesse jogo, você é esse bonequinho cabeçudo que tem que pular por plataformas e resolver puzzles bem simples. E continuar subindo a torre até chegar no seu objetivo final. É um game bem simples e você termina ele em 20 minutos, ou até bem menos que isso. O que mais me cativou nesse jogo foi a arte desse game. Ele é todo pixel art com paletas de cor no estilo dos jogos de Game Boy. Outra coisa que me chamou a atenção nesse jogo foi a maneira que a história é contada nele. A base de enredo de Tower of Heaven é tudo interpretativo. Parecido com as histórias de Dark Souls. Outra coisa que vale a pena comentar sobre esse jogo é a música dele. Mano, que música linda, velho. É foda, velho. E pra quem acompanha o canal de tempos já escutou a parte da OST desse game. Ou nos fundos de vlogs que eu fazia, ou nos inícios das lives de Dark Souls que... Já faz um ano atrás que eu fazia essas porra aí. E aí, eu tô pra começar a live ou não? Não. Toda essa enrolação que eu falei antes de comentar sobre Katana Zero. É pra contar pra vocês o amor que eu cultivava pela SkiSoft. Outra coisa que eu quero falar é... Empresas indies e jogos no geral é a coisa mais foda, mano. Na moral, eu consumo muito desses games e gosto de seguir os devs no Twitter. Ou ver as trilhas sonoras nos games no Spotify. Puta que pariu, mano. Eu admiro esses caras, mano. São tipo super-heróis pra mim. E sim, um dia eu quero tentar fazer um game. Mas chega de enrolação. Bora falar, finalmente, do Katana Zero. Katana Zero é tipo um hotline em Miami. Só que tem plataforma e com uma história bem complexa. Ah, e fiquem tranquilos. Eu vou resumir bem o enredo pra não dar spoiler de estragar a experiência de quem vai jogar. Até porque eu quero que vocês joguem esse jogo, acho que... Então eu só vou falar bem por cima do enredo mesmo. Katana Zero se passa em um mundo distópico bem no estilo Neo-Nor. Esse estilo que talvez você já tenha visto em Blade Runner ou até naquele filme do Batman onde tem aquele espantalho estranho lá. Sei lá o nome daquela porra. Basicamente, nas histórias, Nor sempre tem tramas policiais e protagonistas que são um detetive e vários flashbacks mostrando um mundo bem bosta de se viver. Agora me lembrei daquele jogo da Rockstar, Eleanor. Hum... O núcleo principal do enredo se passa depois da guerra de Cromag, na metrópolis de New Mecca. No game entramos no papel do assassino Zero, no qual ganha vários nomes com o decorrer da jogatina. Zero possui habilidades de desacelerar o tempo e de também prever o futuro. É legal a maneira de como tudo isso é explicado. Quando iniciamos uma missão, o Zero pega o seu Walkman e dá play na música respectiva da fase. E mano, isso é genial, velho. Mas, coveiro, o que é um Walkman? É isso aí que tá aparecendo na tela. Eu tô ficando velho, mano. Puta que pariu. Faz tempo. Tudo em Katana Zero é datado. Tem fitas VHS, TVs de tubões e essas coisas. Quando a fase começa, o Zero tem que matar todos esses inimigos dela pra poder prosseguir de fase. E logo em seguida entra uma gravação de câmera de segurança do lugar, mostrando tudo que a gente acabou de fazer. E é por isso que o Zero tem o poder de prever o futuro. Já o poder de desacelerar o tempo é tipo um bullet time da vida. Os caras atiram em ti e você pode repelir a bala atacando no momento exato. Fora isso, na jogatina o player tem que ter o raciocínio muito rápido, tá? E outra coisa que me lembra o Hotline Miami. Antes de entrar na fase que a gente sai correndo matando todo mundo, recebemos uma ligação do nosso contratante. Falando sobre os detalhes da missão atual. Nessa parte do celular, percebemos que o jogo é do tipo que você escolhe as suas próprias respostas. E pra mim isso é um sinal de que eu vou fazer muita merda. Ou fazer amizade com uma garota otaku. Carai, mano. Também temos a liberdade de falar em cima de quem tá conversando com o protagonista. Algumas vezes isso irrita o NPC e outras vezes você consegue ganhar um duelo estilo Yu-Gi-Oh. Depois que o jogador termina a missão, o jogo mostra o Zero na casa dele. Um AP xexelento, sujo, muito parecido com o chiqueiro que eu chamo de casa. Minha vida amea. No apartamento do Zero, temos um chá que ele sempre toma pra conseguir dormir. E temos uma TV que sempre tá falando dos assassinatos que a gente fez na noite passada. Ou algumas informações bem interessantes também. E tem os vizinhos maconheiros mongoloide com música alta, véi. Maravilha. Quando dormimos, o Zero tem um pesadelo. Nele o protagonista se vê na forma de uma criança jogando bola com uma garotinha. E do nada aparece um tio satanizado e vira um capeta e piu-dios do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Depois disso o jogo pula com o Zero no psiquiatra. Um detalhe nessa parte do jogo que me fez gostar mais ainda dele é que a música do psiquiatra é uma recomposição das várias versões de Nocturne. Do Frederic Chopin. Nossa, falei bonito, hein? Que é o meu pianista favorito também. Sim, eu gosto muito de música clássica. E não parece, né? Nas partes do psiquiatra, boa parte é só diálogo, tendo a opção da gente contar sobre o pesadelo e entender um pouco do seu passado. E com isso descobrimos que o Zero tá passando por um tratamento. E vai ao psiquiatra pra receber seu remédio. Também podemos ficar cortando todos os diálogos com o psiquiatra pra ele dar logo o remédio e o Zero tacar o foda-se pro cara, mano. Agindo dessa maneira para com que a gente libere a rota alternativa do jogo. Onde tem um bom secreto. E bem difícil, diga-se de passagem. Depois de se lenga-lenga, descobrimos que o psiquiatra trabalha com o contratante das missões. E dele recebemos informações dos próximos alvos. E é assim que é representado as emoções dos personagens. O que a maioria dos jogos quando estão em diálogos aparece o avatar do NPC ali falando e afins. Quando a frase aparece em vermelho, tremendo, o cara tá pistola ou quando tá em arco-íris. O NPC tá muito feliz. Ou quer ver um anime também comigo. Muito sexy. Agora falando um pouco sobre a gameplay, o Zero pode pular, atacar, rolar pra frente e pra trás, fazer wall jumps, pegar itens e arremessar nos alvos, ricochetear bala e interagir com certas partes do cenário e usar o bullet time. Na HUD do jogo percebemos que cada fase tem um tempo limite. Também tem a barra do bullet time. Não tem nenhum marcador de vida. Com o decorrer do jogo é explicado o motivo desses elementos na HUD do game. Fora isso, temos algumas secrets no game, pra dar aquele tempo de vida maior ao Jojo, né? Onde encontrar chaves que estão bem escondidas em lugares aleatórios da campanha do jogo. Recomendo vocês procurarem um vídeo no YouTube que mostra tudo certinho. Depois que você mata o boss secreto do jogo, você libera, entre aspas, uma fase secreta lá no menu de fases. Que é um laboratório onde você pode usar as chaves e trocar de arma. Tem até uma referência de Zeldin ali, rapaz. O legal disso é que você pode usar as armas diferentes que alteram um pouco a gameplay do jogo. E pode brincar um pouquinho no modo speedrun. Nesse modo não tem cutscenes nem diálogos. É só sair matando geral e dedo no cunho e gretaria, rapaz. O jogo também tem o modo hard. E puta que pariu, quando tu decora a posição dos inimigos, mano. Você vai lá, muda pro hardmod e toma na chaveiraca até o talo, véi. Puta que pariu. Eu não vou comentar sobre os bosses que tem no game, porque eu não quero dar spoiler de nada. Mas é aquele esquema de Souls-like, você morre, morre, falece até aprender o moveset do inimigo. E até às vezes possui uns momentos de quick time event. E algumas lutas são bem frenéticas, mano. Agora eu deixei pra falar por último sobre a arte do jogo e a música. A arte do jogo é lindíssima. É super bem detalhada e chega a dar gosto de jogar um game em pixel art com tantos sprites assim. As animações dos personagens são muito bem fluídas e super detalhadas. Os efeitos da iluminação são muito criativos e é sangue pra todo lado, tiroteia e explosão. É aquela maravilha, meu irmão. Agora a trilha sonora do jogo consegue realçar mais ainda o game. Como por exemplo, no menu do jogo, começa a tocar um jazz melancólico com barulho de chuva. Dando uma perspectiva do que o jogador espera do game. Quando eu vi essa música pela primeira vez, me veio um sentimento de solidão. Só que ao mesmo tempo, bem no final da música, vem um sentimento de conforto e proteção. E, bom, essa foi a minha interpretação do jogo nos primeiros segundos. A seguir, quando começa aquela introdução do game, começa aquele sintetizador melancólico e no meio da música começa aquele beat bem no estilo Retrowave. Gênero de música que eu ando curtindo muito ultimamente. Em todas as 34 faixas disponíveis no Spotify do jogo, temos Retrowave, música clássica, EDM e tem até Slave, que é aquela música eletrônica russa muito louca. Os compositores são geniais. Até o TJ que aparece no jogo. Cê vai morrer. Meu, muito obrigado ao Bill Keeler e ao Ludovic, que são os dois compositores da trilha sonora de Katana Zero. Depois que eu conheci esse game, eles passaram a ser uma inspiração na música pra mim. Mas também queria agradecer ao Justin Standard. Sem ele não existiria aqui Soft, Tower of Heaven, Katana Zero, que me deram uma nova perspectiva sobre games e aumentou mais ainda a minha vontade de querer fazer um jogo independente. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Não era pra ser bem uma review de Katana Zero, mas eu queria falar do quão incrível esse joguinho é. Uma história imersiva, com personagens enigmáticos, um game com controles rápidos e precisos e a dificuldade bem difícil até. O gráfico é incrível, com sprites bem animados e uma trilha sonora que deixa tudo melhor ainda. E pra me deixar mais feliz ainda, o game termina com cliffhanger. Pra quem não sabe o que significa esse termo, basicamente é quando uma obra termina com um gancho pra uma futura sequência e eu tô bem animado pro próximo jogo. É incrível o quanto esse joguinho mexeu comigo. Enquanto eu jogava pela primeira vez, eu não tinha noção do que era real na história e do que era simplesmente alucinação do Zero. Realmente é um jogo que traz uma experiência nova no mundo dos jogos indies. Bom pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse formato novo de vídeo aqui no canal. Eu não sei se eu vou trazer bastante vídeos desse estilo, na verdade talvez eu vá trazer só falando de coisas que eu realmente gostei e que me trouxe coisas novas pra vida. Mas deixa uma lição de vocês, comenta qualquer coisa e comenta se vocês gostaram desse formato. E pra quem não é inscrito, se inscreva aí que vai me ajudar bastante. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Eu prometo que eu vou trazer vídeo de Dark Souls 2, ok? Um beijo, um abraço e eu fui. Falows! 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 Legenda Adriana Zanotto